Por que os nossos cães gostam tanto de nos lamber? Esse que é um dos comportamentos mais basais ou iniciais da vida dos nossos cães. Isso porque desde o seu primeiro segundo de vida, os cães já estão recebendo muitas lambidinhas. Você sabia disso? E você aí de casa, gosta de lambidas ou não gosta tanto assim? Claro, é normal que tenha pessoas que gostem e tenha pessoas que não gostem também. Mas independente disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui nesse vídeo se você gostou também e vamos lá! E por que as lambidas estão tão conectadas com a vida e o bem-estar dos nossos cães? Isso porque as mamães dos nossos cachorrinhos usam da lambida para poder limpar os fetos assim que eles acabam de nascer. Ou seja, os neonatozinhos, os nossos cãezinhos bem bebezinhos que acabaram de sair da barriguinha das mamães, recebem muitas lambidas direcionadas à limpeza e à ingestão de todo aquele material placentário que sai junto com o filhotinho, até na ajuda da circulação do sangue e a respiração desses filhotes. Você sabia disso? Que as lambidas das mamães ajudam muito na circulação do sangue, no aquecimento do cachorro e na respiração também? Então as lambidas têm um significado muito importante para os nossos cães. Não é à toa que eles gostam tanto de lamber a gente assim não. Logo depois dessa fase inicial na vida dos nossos cachorrinhos, as lambidas têm um papel importantíssimo na higienização diária, no dia a dia. Ou seja, as mamães usam das lambidas para poder lamber o bumbumzinho do filhote e estimular ele a fazer cocô e xixi, e assim poder manter o ambiente um pouco mais limpo. É pessoal, a natureza é um pouco mais intensa do que a gente imagina, mas tudo é muito bem pensado e muito bem planejado para manter a saúde e a continuidade de uma espécie. Ou seja, a mamãe cachorro não come a placenta, o sangue, o cocô e o xixi dos filhotinhos à toa. Tudo isso é uma questão sanitária. Ok, ok, mas por que os cães gostam tanto de lamber a gente? A gente não acabou de nascer, muito menos acabamos de fazer xixi ou cocô e eles precisam limpar a gente. É pessoal, esse comportamento de lamber está muito conectado e é muito significativo para os nossos cães desde o primeiro segundinho da vida deles. Mas eles começam a reproduzir essas lambidas e começam a fazer isso diariamente a partir do momento que eles veem que é importante para o bando as possíveis lambidas. Numa interação com a mamãe, quando ele vai mamar, ou numa troca justa de afeto, onde a mamãe lambe o filhotinho e o filhotinho lambe a mamãe, até na hora das brincadeiras com os irmãozinhos, onde em meio de mordidas e puxões de rabo existem as lambidas também. Só que existe um momento na vida de todo cachorro que as lambidas saem de cena e começam a virar muito mais trocas de olhares, afeto, linguagem corporal e todos os outros meios de comunicação de cachorro para cachorro. E as lambidas acabam não sendo mais tão intoleráveis no dia a dia da matilha. Mas isso é um papel dos cães mais velhos ensinarem para os cães mais novos que não gostam tanto mais dessa interação de lambidas para tudo quanto é lado. Até porque, pessoal, essa troca de lambidas pode passar doenças, podem deixar os cães desconfortáveis. Claro, uma lambidinha aqui ou ali não tem problema nenhum, mas em excesso é horrível para a vida dos cães. Mas aí, pensa comigo, você acabou de pegar um filhotinho que está aí nessa troca mútua de carinho a partir das lambidas e você acaba não mostrando para o filhote que você não quer mais tanto essas lambidinhas. É claro, ele vai continuar lambendo a gente para o resto das vidas. E não que isso seja um problema, não sei para você ir de casa, mas aqui na minha casa, a Texas e a Nevada me dão lambidas diariamente e eu não vejo problema nenhum nisso. Só que se você tem algum probleminha com as lambidas, se você não gosta, se você acha desagradável, se você não fica confortável com essas lambidinhas, é muito fácil, é simplesmente impedir essas lambidas, corrigindo e mostrando que tem coisas mais legais para ele fazer, como o carinho, como as trocas de afeto, como as brincadeiras. Mas cuidado pessoal, as lambidas podem acabar sendo um problema no nosso dia a dia, sim. A partir do momento que os cães aprendem que a lambida chama a atenção dos donos, positiva ou negativamente, isso acaba sendo um probleminha. Cães que não recebem tanta atenção diariamente acabam usufruindo das lambidas para chamar realmente a atenção dos seus donos. E aí ele para de lamber os próprios donos ou os outros cães da casa e começa a se lamber em excesso e acaba se machucando, criando dermatites, feridas e problemas de pele e pelo pelo corpo inteiro. Então tome muito cuidado. Ao reparar que o seu cachorro está se lambendo em excesso ou lambendo qualquer coisa em excesso, analise as possíveis causas. Se é muito tempo em ócio, falta de atividade, falta de atenção, falta de brincadeira, enriquecimento ambiental, podem ser vários motivos. Então é importante que você possa analisar e colocar em prática tudo aquilo que tem aqui no canal para manter a vida do seu cachorrinho aí muito melhor, com harmonia e equilíbrio pela casa. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que se ficou alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, mandem no grupo do WhatsApp ou mandem no meu Instagram. Tanto faz, pessoal. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!